A gente perguntou se a sua vida hoje é mais corrida ou quando você jogar, você falou que hoje é mais corrida. Hoje é muito mais corrida. E a gente imagina que a vida de um jogador também é corrida, porque ou você tá treinando ou você tá treinando. Então, mas hoje é assim, hoje você tem uma rotina, você vai jogar sábado em casa, você vai treinar segunda, você vai voltar pra casa, você vai voltar terça, você vai voltar pra casa. Hoje eu tenho a mesma rotina, só que uma agenda meio de cantor. Então, terça-feira eu tô em Bálsamo, interior de São Paulo. Quarta-feira eu tô em São Paulo. Quinta-feira eu tô em Minas, eu já tenho tudo na cabeça. Sexta-feira eu tô no Rio. Nossa, mano! E é assim, e é assim durante os seis meses. Agora que eu consigo encaixar assim, vou fazer nessa cidade, eu não fecho nada pra tentar fechar mais duas ali casadinha. Vou fazer nessa cidade. Você descansa? Difícil. Agora na pandemia eu descansei bem, mas até minha esposa falou, vamos tirar o pé ano que vem, né? Porque casa nova me acompanha. Ah, tá, né? Me acompanha em tudo. Eu tenho que ir porque é uma loucura. Ela me ajuda a organizar, ela já sabe. Porque às vezes o cara quer falar, ah, como é que vai ser? Ela já sabe, ela vai lá e fala enquanto eu descanso, então ela me ajuda muito. Se eu sou o companheiro de alguém que tem uma vida assim, eu falo assim, na moral, mano. Ah, não, mas vai tá o Ronaldinho, ah, Ronaldinho, ó, tá da hora. Vai lá. Quem vai tá, foda-se, mano. Quer nem saber. Já basta você, mano, na minha vida, tá bom. Mas aí também o... Sabe por que que a gente, eu fico pensando? Porque tipo assim, você teve uma vida, eu imagino que você foi um cara muito regrado. Você treinou, você... Você teve uma... Pra quem é leigo, uma vida chata, vamos dizer assim. Sim, sim. A gente acha, mas é você... Com restrições, né? É, quem gosta do esporte, fala que ama e gosta do bagulho. Mas a gente que não é disso, a gente fala, mano... Como é que não sai? A vida desse cara, velho. O cara não come, o cara não bebe doideira, o cara não faz um bagulho, não usa um tóxico, não faz nada. Não é que eu uso, não é que tem que usar, mas tô falando assim, os caras não... A gente pensa, né? Os caras não vivem, não vivem. E aí, na hora que você se aposenta, você trabalha mais. É, mas hoje eu consigo, por exemplo, fazer um evento em Dubai. Eu já pego os próximos 10 dias e fico lá. Vou fazer um evento na Europa. Já pego os próximos 10 dias e fico lá. Então hoje eu consegui, porque eu conheci o mundo inteiro e não conheci nada. O que você ganhou de Dubai, que você falou? Eu ganhei cidadão de Dubai, Golden Visa. Só 28 pessoas têm. Ô louco! É. E o que te traz de benefício esse bagulho aí? Você tem, além do acesso geral lá, você vir no cidadão, e tudo que você comprar lá, você tem 25%. Tudo, tudo. O governo paga esses 25%. Nossa, mano... O Ronaldinho ganhou agora há três meses atrás. Quando que você vai pra Dubai? Eu vou em fevereiro. Trazer o celular pra lá. Vou em fevereiro. Vamos jogar. Vai trazer o celular pra mim. Então assim, o atleta não engana o corpo. Não adianta. Você vê jogador parar com 34%. Fala que eu tô trazendo o celular sem nota. É doidão isso aqui. Você não preso. Não, não é meu, é doidão. O jogador... Você vê jogador que para com 33% e jogador que para com 42%. O jogador não engana o corpo. O que você fez com 22%, 23% vai pesar. Eu joguei até 41%. Hoje eu tenho 44%. E é o que você falou. Eu ia, eu visitava o mundo inteiro e não conhecia nada. Então hoje eu consigo. Ah, vou fazer um evento em Dubai, no Kuwait. Ah, eu vou ficar ali uma semana. Ah, eu vou fazer um evento no Europa. O Kuwait é muito quente, né? É muito quente. Cara, mas... Dubai também. Mas peraí, voltando pra Dubai. É. O que que você tem que ser, fazer pra ganhar uma parada dessa? Eles escolhem. Eles querem. Quem eles querem são fanáticos em futebol. Ah, o príncipe de Dubai. Se você entrar no Instagram dele agora, ele é o príncipe de Dubai. Ele é o dono de Dubai. Ele só segue dois atletas. Eu e o Cristiano. Ele só segue os dois. Se você entrar aí agora, faz três, chama. Você vai lá com seguidores, ele só segue eu e o Cristiano. Fala a verdade. O cara é alucinado por mim, pelo futebol, tudo, cara. Ah, então qualquer oportunidade que ele tiver, ele fica te chamando. Vai lá. Eu fui lá as três a primeira vez por ele. Agora, por exemplo, eu chego em Dubai. O avião para. Tem um cara do governo lá, meu amigo é Miran. Ele entra no avião. Seu Amiran. Oi, Miran. Todo atleta que pisa lá, alguém relacionado a esporte, é ele que pega. Então o avião para, ele entra. Pega eu e minha esposa, sai. Depois o pessoal pode sair. Se o dia for para Dubai, eu vou com a camisa do Falcão. Pode ir. Na hora de ir embora. Ninguém entra no avião. Ele põe a gente lá na nossa poltrona. Está entregue? Está. Depois o pessoal pode entrar. É uma coisa absurda. Você deve tirar a onda. Não, lá é. E a cidade é demais, cara. Cidade é demais. Quando você passa... Antes você ia turistar. Eu vou turistar. Hoje não. Hoje eu vivencio a cidade. Ah, vamos no churrasco na casa do meu amigo? Vamos hoje no cinema? Vamos na casa do príncipe? É, ser turista, o shake lá do zoológico, eu sou o único cara que fui três vezes. Porque eu sempre vou e levo uns amigos. Mas por quê? Não pode ir nesse zoológico? Não pode. Só pode entrar e ele olha quantos seguidores tem. Ah, ele é mercenário? É mercenário. É mercenário. Eu tenho conversa que ele fala assim, um amigo meu, manda o Instagram dele. Ele fala, não, ele vai comigo. Ah, com você pode. Nossa, o shake do zoológico é da Mind. Aqueles do leão que você fica... Isso, isso. Nossa, mano, você colou com o leão? Não, dei comida na boca do leão, dei comida na boca do urso. Esse leão aí foi legal. Era mais manso. Esse aí não te fudeu? Esse era mais manso. Ô, mano. Esse aí não fudeu você, não. Você dá aquele picolé de carne na mão do leão aqui, mano. Ô, mas tem que crer seu Instagram pra ir pra Dubai, então, Mitch. Não, vocês, a hora que vocês forem, é que vocês vão fácil, já estão grandes pra caramba. Mas os caras... É, gordão, né? Mano, o cara deve tirar onda. Eu fui em Dubai, eu fui em Dubai e fiquei, ó, sério, vou te contar a minha experiência resumidamente em Dubai. Eu fui numa avenida com os prédios que passavam da nuvem e eu fiquei olhando aquilo e eu falei, Jesus, que que é isso? Aí depois eu fui no Burj Khalifa, muito louco, 148 andares, olhei e aí depois eu fui almoçar. Mano, e eu paguei 400 dólares no meu almoço. Aí eu falei, eu não vou sair mais, mano. Vou ficar aqui no hotel, vou dormir, vou ficar suave. Porque na hora que o cara veio com... Eu no hotel... Não, mas 400 dólares o almoço? Juro, juro. Porque era um hotel do cacete, assim. Aí eu fui almoçar... Com 1.600 reais o almoço. E aí eu falei, eu acostumado com o hotel do Brasil, era tipo assim, ah, depois num check-out e eu vejo isso aí. Só que eu fui saindo do hotel, o cara veio, sir, sir, veio atrás de mim e me entregou uma parada. Quando eu vi 400, eu falei, não, deve ter o R e S. Não era ID, não? Era dólar? Era dólar. O S. Eu falei, o quê, mano? Eu mostrei pro meu amigo, ele, o quê? Falei, mano, 400. Esse é o lado do turistar. Quando eu vou pra Dubai com meus amigos, eu sempre dou as dicas. Então, quando você vai... Qualquer lugar que você vai turistar. Que dica, você é dono do negócio? Não, você vai turistar, você vai aqui, ó. Restaurante em Dubai. Vai aparecer os que são, você vai turistar. Hoje, eu conheço os lugares que você vai comer bem igual e que você não tá lá no turista. Você vai lá com os seus amigos, você vai gastar. É caro? É caro, mas não é tanto. Não é tanto. Claro que lá em Dubai... 380. É, 390. Mas aí, aí ele foi no... Ele foi... Eu gravei a história. Ele foi no meu quarto, aí eu brincando, falando que eu ia arrancar... Onde coloca o papel higiênico? É. Era de ouro, né? De ouro e tal. Eu brincando que eu ia roubar aquilo lá e tal. Aí o cara bateu na minha porta, eu pedi pro meu amigo gravar. Aí eu falando meio inglês, todo enrolado. Falei, mano... Gold é de ouro essas paradas aí? Ele falou, não. Tipo, é banhada a ouro. Eu falei, mano, o que que é isso? Aí eu perguntei pra ele. Eu falei, ó... Eu quero ir pra uma party aí e tal. E sei que lá, sei que lá. Quanto que é, mano? Quanto que você acha... Ó, eu sou pobre. Pra eu ir pra uma festinha e tal, dar uma zoada. Ele falou, ah, mano... Uns 3 mil dólar, 2 mil dólar, você curte a noite. Eu falei, caralho, mano. E é isso mesmo assim? É. E lá é a disputa quem tem mais poder, né? Você pega nos camarotes lá, o cara baixa 10 cristal, o outro baixa 20, o outro baixa 30 e é assim. Só que o interessante não é você ter, é ser amigo de quem tem, né? Lógico. Eu tô sempre coladinho com os caras. Eu sempre falo assim, quer que... Não, não precisa, tá bom, então. Eu levo logo 15 dólar pra ajudar. Você nem faz questão, ah, então tá, tá bom. E os caras não deixam você pagar. Ah, mas pelo menos você é aquele amigo que finge que vai pegar o cartão. Eu fingo, eu fingo. Esse é o meu amigo. Tem amigo que fala assim... Vai. Fala, não, não. Vai daí. Eu nem pôr nada no bolso. Só esse movimento já é legal. Já. E os caras, não, você tá comigo, você tá comigo, isso é muito legal lá. Então você já deu esses rolês bagaceira de... Tudo, 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 tudo. Então, toda vez que eu vou, se bobear, eu saio todo dia. Todo dia. E aí eu já sei o hotel que eu tenho parceria, que eu fico naquele Five Hotel que eu tenho parceria. Depois o outro hotel oferece, eles oferecem parceria pra você. E aí quando você vai sair à noite, os caras falam, ah, o sultão lá que é... Você deve ver o Nego do Borel muito com ele, que é muito amigo meu. Ele leva todo dia pra passear e não deixa você gastar nada. Mas o que que eles ganham com você só tendo seguidores? Porque ali eu já imagino que o turismo já é muito foda. Eles precisam ter pessoas ali sempre filmando, mostrando aquilo? Então, o sultão e os caras, eles não veem muito seguidores. Eles gostam de você. Porque o zoológico em si, se você chegar lá e jogar zoológico, você vai cair num hospital. Porque não pode, ninguém pode saber onde é o zoológico. É uma coisa particular do cara e ele recebe o que ele quer, ele quer crescer no Instagram e ponto. O sultão, os outros caras, eles gostam de você. Se eles gostarem de você, esquece. Esquece. O sultão mesmo lá, ele faz festa, ele ama brasileiro. Se ele gostar de você, os amigos meus que vão, que não são conhecidos, eles gostam do pessoal, é o mesmo tratamento. É o mesmo tratamento. ar com todos. Sim. E o mesmo te vejo,